O trabalho integrado das forças de segurança do estado para garantir a paz e o livre exercício da cidadania nas eleições deste domingo foi acompanhado de perto pelo governador Rui Costa na tarde deste sábado Ele se reuniu com as principais lideranças da operação policial de amanhã no Centro de Operações de Inteligência 2 de julho, no Centro Administrativo da Bahia Os monitores mostram imagens em alta resolução de pontos estratégicos da capital e cidades do interior 31 mil profissionais fazem a segurança nos 417 municípios O papel da polícia vai ser trazer a isenção ao pleito eleitoral, fazer com que as pessoas exerçam o seu direito de votar com segurança e nós estaremos aqui trabalhando durante 24 horas para garantir isso